Gente, se vocês gostaram aqui desse look, que eu vou ter que ser madrinha, né? De uma criança aí, aliás, de um... é um evento aí que vai ter, né? Então, tô experimentando aqui as roupas, e aí, o que vocês acharam? Gente, esse sapato tá super apertado, tô experimentando, vestindo a roupa pra ver como é que fica, né? E aí, o que vocês estão achando? Rapaz, esse celular tá tão esbranquiçado que eu não sei não, viu? Claro que faltam os acessórios, né? Eu acho que não precisa eventos assim, é coisa bem delicada, né? Vou botar só o meu relógio, né? Coisa e tal, sapato, esse escarpão, ainda vou decidir se vai ser esse escarpão que eu vou, ou não. Essa calça de viscose, né? Se eu vou usar esse escarpão, que é altíssimo, Se entrar dentro de um paralé, eu entorto o pé e é capaz de parar no hospital, né, minha gente? Na verdade, eu gosto de uma percatinha branca, que eu não sei se vocês já viram calçada, né? E é isso, eu gostei dessa calça, tem dois bolsos aqui, e aí? Minha gente, o que vocês acham? Vocês estão vendo o ventilador ligado? Morrendo de calor aqui. Ó, dá falta ajeitar, né, minha gente? Esse negócio aqui tem um forno nessa calça, Então tem que ajeitar o forno dela, mas essa calça é maravilhosa, né, minha porra? Isso aqui, minha gente, vocês acham melhor esse vestido aqui? Eu vou pegar os acessórios, pra botar aqui, né, gente, lembrando Que festas formais, cheias das referências, não se usa cabelo solto, Geralmente é um cabelo com trança, arrumado, meio solto, meio amarrado, entendeu? Porque fica mais elegante. Então, coloquei aqui, deixa eu acender a luz aqui, vai ver. Então, coloquei esse lookzinho aqui, né, esse... Coloquei meu relógio, né, claro. Isso aqui, eu confesso que não tô me sentindo bem com esse vestido, Tá muito justo, não é porque tá justo, mas porque tá muito curto, né? Ele é assim, aí. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem como é. Tá muito esbranquiçada essa câmera. Aí faz uma trança, raiz, ou cabelo amarrado, assim, né? Partidinho no meio. E é aquela coisa, né? Deixa eu ver como é aqui as costas dele, né? Ó, eita, peraí, viu, minha gente? Ó, tá vendo? Olha, eu aqui assim. Barriguinha... Tem que ficar esquiaduzinho, né, minha gente? Ó, assim, ó, esquiaduzinho, né? Porque senão ninguém merece, né, né, pô? Tá de qualquer jeito. Tem que manter a postura, né? Eretíssima, né? E é isso, né? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Né? Estou bem? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign Tchau, tchau.